Esse bandido, esse bandido, finalmente chegou o dia dele me pagar, mano, finalmente, mano, finalmente Conta, conta dinheiro pro pai, conta, ô, mas aí, papo reto, era pra ser Maxuinho, hein? Papo reto, era pra ser Maxuinho, hein? Ai, Kalika, 28k, esqueça tudo 29 Mano, só sai, sai fora, tá tonto ou tá com febre? Tá tonto ou tá com febre?